Amor, que nunca cicatriza, ao menos ameaça, que a vida não abriça, que a vida se domina, a rosa e a ruma é rima, depois passar por cima, amor, em busca de outro aluno, Estou pedindo uma coisa normal, felicidade é um bem natural, uma, qualquer uma, que pelo menos dure dois é carnaval, apenas uma, qualquer uma, Não faça bem, mas que também não faça mal, amor, meu coração precisa, ao menos ameaça, Amor, que a vida não abriça, que a vida dourada, que a vida não abriça, que a vida do domina, a rosa e a corina, depois passar por cima, amor, Em busca de honra, acho que estou pedindo uma coisa normal Felicidade é um bem natural, uma, qualquer uma Que pelo menos do enquanto é carnaval, apenas uma, qualquer uma Não passa bem, mas que também não passa mal, apenas uma, qualquer uma Que pelo menos do enquanto é carnaval, apenas uma, qualquer uma Não passa bem, mas que também não passa mal Não passa bem, mas que também não passa mal Não passa bem, mas que também não passa mal